Olá, o governo decidiu prorrogar o prazo para que aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS façam a renovação da senha e o recadastramento nos bancos em que recebem o benefício. O procedimento é necessário para evitar fraudes e pagamentos indevidos. No NBR Entrevista, vamos conversar com o Benedito Brunca, diretor de benefícios do INSS. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer poder estar aqui e prestar os esclarecimentos que forem necessários. Bom, o prazo terminaria no dia 28 de fevereiro, mas agora a data é outra, não é isso? Exatamente. O prazo foi estendido até o dia 31 de dezembro. O governo fez uma avaliação das situações desses 4,7 milhões de beneficiários que ainda não haviam comparecido à rede bancária para renovar a senha e entendeu que era preciso fazer essa extensão de prazo e até aprofundarmos as estratégias de comunicação, porque parte deste público está no interior do país, está na Amazônia, está no Nordeste, Centro-Oeste e são pessoas que, às vezes, não tinham essa obrigação antes de 2012, formado pelo grupo de correntistas e pessoas que recebem com depósito em conta. 97% das pessoas que ainda não compareceram não tinham essa obrigação de comparecer até 2012. Então, é uma novidade e nós estamos procurando oferecer todas as oportunidades e os prazos para que eles possam efetivamente prestar a sua atualização de senha, prestar suas informações diretamente na rede bancária com toda a comodidade necessária. Então, esse foi o motivo do adiamento. Houve pouca procura? Não. A verdade é que nós já tivemos 26,3 milhões de beneficiários que já atenderam ao chamado. Mas o número de 4,7 milhões é ainda bastante expressivo. E, portanto, é necessário que a gente mude as estratégias que estávamos utilizando até então e façamos uma abordagem desse público com um tipo de comunicado e comunicação e contato mais próximo do seu município, de forma mais eficaz para que a gente possa efetivamente ter concluído esse trabalho e ter a segurança de que todos que efetivamente precisam fazer esse trabalho tenham possibilidade de realizá-lo. E quem é que precisa fazer esse recadastramento? Na verdade, todas as pessoas que recebem o benefício do INSS. O INSS administra 31,2 milhões de pagamentos por mês. Então, essa pessoa recebe esse pagamento diretamente na rede bancária e mais de 40 mil pontos de atendimento da rede bancária nos 5.565 municípios do país. Então, ele já escolhe, sobretudo este público que é correntista, ele escolhe qual a agência, qual é o banco que ele quer receber. Então, isso facilita muito o processo e evita grandes deslocamentos para que ele possa receber o seu pagamento mensalmente. Em um determinado mês do ano, o banco personaliza a chamada desses beneficiários para que eles possam comparecer à agência. Porque não é necessário que todos vão ao mesmo tempo à agência bancária. É preciso distribuir esta demanda durante um ano. Para dar oportunidade, porque se 30 milhões de pessoas fossem no mesmo dia, na mesma semana aos bancos, dificilmente teríamos capacidade de atender. Por isso que é estabelecido este prazo e os bancos vão organizando a convocação dessas pessoas de maneira que elas possam ter a comodidade e realizar o seu trabalho, porque realizar a renovação de senha é relativamente simples. Não leva mais do que 5 minutos de atendimento para poder promover esta renovação. E na prática, então, para o beneficiário, ele está dizendo para o INSS que ele existe, enfim, que ele está vivo, que está tudo certinho com ele e que continua recebendo. E que continua com os direitos de receber. Sim. E para isso, ele precisa comparecer à agência bancária com um documento de identificação com foto, qualquer documento, pode ser o RG, pode ser carteira de habilitação, pode ser carteira de trabalho, qualquer documento que ele possua com foto, que permita essa identificação por parte do funcionário do banco. E aí, na hora, ele faz a renovação da senha e, portanto, ele continua tendo aí a sua condição de recebimento de benefícios com bastante tranquilidade. É um processo rápido? Sim, é um processo rápido. Em regra, ele não leva mais do que 4 ou 5 minutos para que ele possa ser concretizado. E os bancos já fazem esse processo de distribuição de forma que o atendimento possa se dar de maneira organizada. Ou seja, o beneficiário, ele tem que esperar o banco fazer a comunicação para ele poder comparecer à agência. Ele não pode ir em qualquer dia? Se ele quiser comparecer, não há nenhum problema. Ele pode comparecer de maneira espontânea. Mas o ideal é que ele atenda à convocação do banco, porque quando ele faz uma transação num terminal de caixa eletrônico ou para aqueles que usam a internet, que ele possa usar o Internet Bank, ele recebe um aviso na tela do computador quando ele passa o cartão ou quando ele acessa o sistema do banco, já vem o aviso. Compareça à agência bancária para renovar a sua senha. Se ele não puder fazer isso pessoalmente, ele pode enviar uma outra pessoa? Sim. Nós temos, na verdade, no universo de 31 milhões, cerca de quase 2 milhões de benefícios que são pagos através de terceiros. Ou seja, curador, tutor, procurador, pai, mãe, de crianças que têm o direito de receber o benefício, mas eles não são parte do benefício, eles só movimentam o dinheiro em nome das crianças. Nós temos as situações dos chamados administradores provisórios, porque às vezes uma pessoa tem um problema de saúde, que sofre um acidente de maneira abrupta e às vezes nem tem condições de exprimir uma vontade. Olha, eu quero constituir um procurador. Às vezes ele está internado num hospital e não consegue nem se comunicar. Então a família pode, nesses casos, procurar o INSS e fazer a constituição desse procurador. Todos esses que já são procuradores, cadastrados perante o INSS, já podem ir diretamente no banco. O procurador ou o titular fazem a renovação de senha. No caso de se constituir um novo procurador, aí sim tem que ir até uma agência do INSS. Somente nesta hipótese ele precisa comparecer a uma agência do INSS. Existe um formulário que as pessoas podem obter na página do INSS na internet, que é um formulário de procuração, que aí se ele preenche esse formulário e o aposentado assina esse documento, o procurador vai levar este documento assinado com os documentos do beneficiário, com os documentos do próprio procurador e um atestado médico que comprove esta condição de impossibilidade de se locomover. Isso ele pode obter esse atestado com qualquer médico de assistente. Pode ser um médico de família, um médico do posto de saúde, tanto faz ser público, do atendimento público ou do atendimento privado. Basta que indique que ele tem essa limitação, porque se ele está impossibilitado, ou às vezes até internado em uma instituição, ele vai ter esse documento e precisa ter sido emitido nos últimos 30 dias antes da constituição da procuração. A procuração vale por um ano, então durante esse um ano o beneficiário vai ser representado pelo procurador, que portanto vai fazer o recebimento e também quando convocado vai poder fazer a renovação da senha perante a instituição financeira. Agora no caso do procurador também, então de ano em ano ele tem também que se apresentar e renovar. É, a lei estabelece que o prazo máximo de validade da procuração é de um ano, então uma vez por ano ele tem que comparecer ao INSS, renovar estes documentos, a procuração e o atestado médico para que ele possa ter a sua situação regularizada. Bom, agora o beneficiário que não cumprir, não fizer esse recadastramento, essa renovação da senha, o que acontece? Pode perder o benefício? Sim, na verdade o pagamento ele será suspenso no futuro se ele não comparecer até o dia 31 de dezembro e é para evitar que ocorra essa suspensão que é necessário que ele use todas as oportunidades que estão sendo oferecidas, que ele compareça à instituição financeira que ele recebe habitualmente seu pagamento e possa fazer esta renovação com tranquilidade e para que ele possa garantir o seu direito de receber o pagamento. Agora, por que é necessário fazer essa renovação, esse recadastramento? Por que o INSS está tomando esse procedimento, essa medida? Na verdade essa medida é essencial para que a gente possa ter controle e segurança a respeito do pagamento que estamos realizando. Nós já fazemos um controle através de sistemas de óbitos que a gente recebe de 8 mil cartórios, mas o país tem dimensões continentais e nem todas as localidades têm um sistema às vezes de registro de óbitos de modo adequado e ocorrem pagamentos que às vezes são realizados e são sacados por pessoas que não terão mais esse direito. Ou seja, se o beneficiário falece e a pessoa tem em sua posse o cartão e a senha ele vai correr o risco de, se não tiver uma atitude correta do ponto de vista de cidadania, ele vai sacar esse benefício e nós não saberíamos quem sacou esse benefício e é esse ponto que nós estamos querendo evitar. E lembrando que isso é crime, né? Além de que isso sim é crime, nós estamos fazendo uma investigação, nós num período de 10 anos a gente apurou que cerca de 150 mil benefícios tiveram algum valor sacado além do devido, ou seja, depois do óbito do titular. E esses 150 mil benefícios geraram um prejuízo de 989 milhões de reais. Nós já conseguimos recuperar 127 milhões de reais desse total e estamos em fase de cobrança outros 703 milhões. Por isso que é importante que o procurador seja constituído, porque é uma segurança para a instituição e é uma segurança para o beneficiário. Por quê? Porque se a instituição admite o procurador e entende que o beneficiário, pelo estágio de envelhecimento que a nossa população está enfrentando, ela ainda tem direito de receber o benefício, mas às vezes já vai enfrentando mais dificuldades na sua locomoção para poder receber o seu pagamento regularmente na rede bancária. Então o procurador é uma figura hoje essencial para atender essa necessidade e cumprir essa missão. Agora, por que ela é uma garantia para o beneficiário? Porque quando ele só entrega a senha e o cartão, ninguém sabe quem recebeu o benefício e a prova de que alguém manipulou e não entregou, às vezes, até o próprio recurso ao beneficiário, porque às vezes ocorre muito esse tipo de violência financeira contra o idoso. Alguém da família, um amigo que durante algum tempo prestou adequadamente esse favor que ele pediu, entrega o dinheiro para ele. Mas se a pessoa quiser agir de má fé, ele tem a senha, o cartão e ele pode movimentar todos os valores e o pior, às vezes, não entregar esses valores ao beneficiário que precisa disso para a sua sobrevivência. Então, se nós sabemos quem é o procurador, ele nos comunicando desse fato, nós cancelamos a procuração e controlamos essa situação e podemos responsabilizar civil e criminalmente este procurador que agir de má fé. ou seja, né? Uma forma também de você ter controle, né? Sim. Porque sem isso vocês não podem fazer nada, né? Sem isso a gente efetivamente tem um grau de dificuldade maior na identificação de quem poderia ser a pessoa que realizou o saque indevido deste benefício. Bom, só relembrando quem é que é obrigado a fazer esse recadastramento e qual é o prazo? Os beneficiários, todos que recebem benefícios pelo INSS, né? Então, aposentados, pensionistas, pessoas que estão em auxílio-doença, todos os benefícios da Previdência Social que o INSS realiza o pagamento, devem comparecer à agência bancária uma vez ao ano, né? No prazo em que o banco estipular a sua convocação e isso é feito de modo personalizado nos terminais de autoatendimento. Quando ele passa o cartão, isso já vem na tela a informação de que ele deve comparecer à agência bancária, até para organizar adequadamente este fluxo de trabalho. E este público, esses 31 milhões de beneficiários, comparecem à rede bancária na agência mais próxima, que é a que ele está habituado a receber o seu pagamento mensalmente. Bom, com a ampliação do prazo não há desculpa, né? Não há razão, né? Nós já estamos sendo bastante compreensivos na necessidade de estender o prazo para que eles possam se conscientizar e poder fazer isso com a tranquilidade que é necessária. O beneficiário que tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Central 135? Exatamente. A nossa Central 135, ela tem a possibilidade de fornecer todas essas informações, não há outras dúvidas que porventura ele ainda possua, além de também poder informar se a situação dele está regular ou se ele tem que comparecer à rede bancária. Se ele forneceu o número do benefício, nós já temos condições de saber, pelo telefone que ele realizar a ligação, de informar se ele está com a situação regular ou se ele tem que comparecer ao banco. Tá certo, muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição no que for necessário. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do INSS. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.